salve salve galera tudo beleza com vocês? estou aqui trazendo o meu primeiro vídeo de counter strike mobile certo? cara é uma variante do game counter strike né que pra quem joga no pc e console sabe que jogo estou falando foi lançado na versão mobile certo galera? muito semelhante ao que você joga aí no computador no pc né? uma console enfim e galera estou jogando faz pouco tempo esse jogo gostei muito da game play tudo mais resolvi trazer um vídeo um vídeozinho aqui de início aqui pra vocês provavelmente vou estar fazendo uma série desse jogo aqui pro canal aqui então pra você que é fã de counter strike né e quer ter uma noção de dicas galera eu não tenho noção nenhuma desse jogo e eu simplesmente esculachei os caras nos lobbies no multiplayer certo? cara nem eu esperava que eu tivesse um nível tão alto assim desse jeito então a gente vai estar jogando umas partidas no multiplayer né? já vai deixando aquele like maroto se inscreve aí no canal pra dar aquela moral pra nós certo? pra você que é fã de counter strike e simbora galera vamos puxar aqui as batalhas vamos puxar aqui um time deathmatch certo? e aparentemente a arma que eu estou mais usando aqui é a famaz né cara? aquela arminha gostosa lá do do call of duty né? black ops e vamos simbora bora lá bora lá não vou falar muito vou focar na game play tá? já levei três aqui de vala bora pegar os outros cara eu não conheço muito bem como é o counter strike eu nunca joguei counter strike na minha vida antes então tudo que vocês estão vendo aqui é inédito certo? caral ele vem três mano três e o jogo não sei se ele dá pra correr ou não mas é só movimentação padrão pelo que eu tô vendo aqui que torna as coisas um pouco fáceis também mas enfim cara eu perco pensando se isso aqui tivesse série de pontuação igual ao call of duty né? mano o estrago que eu ia fazer mano na moral e aí e aí e aí e aí e aí e aí cara meu esculacho mano esculacho isso que é o nome dessa partida na moral mano tá certo que o counter strike do do pc mano aquele lá é muito mais difícil de jogar tem muito tryhard mas enfim galera realmente eu tô jogando bem cara pro início né? faz o que? faz algumas horas que eu tô começando a jogar o jogo e eu peguei as manhas já cara cara peguei dezessete kills ó essa brincadeira no máximo meus companheiros fizeram cinco um pouco pra você ter ideia cara vamos puxar outra batalha aqui confesso que isso aqui lembra muito o call of duty mobile cara lembra um pouco sim lembra um pouco mas nem tanto né? mas enfim uuuh tava de doze jogou bem jogou bem joga bem e aí no máximo nega no máximo não vc agora vc 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 Caralho, mano Essa fama está muito roubada, mano Na moral Muito roubada, mano Olha isso Tá vacilei, fiquei de costas Mas enfim Cara, essa fama está muito boa 5 kills left 5 kills Vou puxar uma CMG aqui Para ver o que é Só fico um pouco confuso Nesses mapas aqui Ainda não me acostumei E vitória, cara Dessa vez Os players estavam mais tryhard Puxei 15, né Acho que já dá para me puxar sniper já, hein Tem que ter pontos de atirador ainda, cara Tá, beleza Vamos fazer mais umas batalhas aqui, então Chernobyl, mano Um mapa muito interessante, cara Realmente Já fiz até uma missão Desse mapa aqui no canal Lá do Call of Duty Modern Warfare Quem estiver curioso Está aí vídeo aí no canal Cara, easy demais, mano Na moral Fácil, mano Fácil E o jogo ainda te ajuda A puxar a mira mais fácil Ainda nos caras Para tirar ainda Ainda bem que os caras Não sabem dar drop shot Nesse jogo ainda Ainda bem, cara Tava de doze Puto Muito fácil Peguei um multi-kill aqui Peguei um multi-kill aqui Nossa, dessa vez não deu O cara tava com uma arma braba, hein Vitori Posso, cara? Cara, dezesseis, mano Nossa, tô jogando muito acima da média Para esse jogo aqui Acho que agora vamos jogar do que? Vamos jogar de CMG Para ver qual que é? Acho que sim, né? Para dar uma variada Ou de doze Não sei Vamos ver aqui Cara, esse mapa aqui Cara, esse mapa aqui Era perfeito Para uma doze, hein, mano Vamos fazer o que? Agora foi Ok, vamos ver aqui Cara, é só jaca voando, mano, na moral Só headshot, mano Nossa, mano, uma saca Cara, tava com pouca vida, o cara veio pelas costas, mas não assim, foi uma partida braba, hein, mano Acho que ganhou uma skin nova pra pistola Cara, no geral, eu tô jogando bem 18 kills, mano Cara, problemas técnicos aqui, anúncios no meio do vídeo, foi mal, galera Problemas técnicos, foi mal, foi mal, galera Cara, mas enfim, tão jogando bem pra caramba, 18 kills, nossa Ponto de atirador É, não liberamos a skin ainda Não, não liberamos a skin, nossa, uns Tens, tens, tens 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 Bora, bora mais uma E agora a gente vai de CMG, cara, pra ver qual que é Se bem que nesse mapa aqui faria mais sentido pegar famas, né, cara, porque é de longe Qualquer coisa, se a bala esgotar, a gente pega a arma dos caras, mano Oh, great job That was fun It's right, God bless, it's right It's right Agora vamos engrossar agora, mano God bless Headshot 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 Easy, fácil, galera Cara, de novo, mano, isso aí pra mim atrapalhar, mano Tá, problemas técnicos de novo, galera Enfim Isso aqui foi o primeiro vídeo de Counter Strike Mobile Aqui pro canal, certo? Então Foi mais um vídeo de apresentação E vocês podem ver que eu tô massacrando geral, né, galera Olha a diferença de kills minha Comparada com os outros caras, dos outros lobbies Então Vocês podem estar notando que eu tô Rasgando geral Então logo logo vocês vão vir a puxar sniper aí Outras armas Então Vou fazer uma série desse jogo aqui pro canal Quem gosta desse jogo, Counter Strike Espero que assistam meus vídeos Porque vai tá muita apelação da minha parte, cara Eu vou fazer só o gameplay fino pra vocês assistirem, certo? Muito obrigado a todos que assistiram Até o próximo vídeo, galera Falou Fica com Deus